Música Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Comigo tá tudo bem Bom, como vocês podem ter visto aí no título, é um novo jogo de terror galera Então, o que a gente vai fazer? Exatamente, passar medo Eu não gosto da música do game, ok? É bem chatinha Mas, enfim, vamos lá Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva E eu esqueci o novo desse game Beleza, isso aí Deixa eu dar continuidade aqui Continuidade assim, entre aspas, né? Dar início aqui no game Deixa eu desligar o AI-Fi, senão vai ficar parecendo a mim Se eu não gostar disso galera, é meio chatão pra gameplay, sabe? Enfim galera, esse game aqui é um... Onde eu estou? É um tipo mais terror psicológico mesmo Igual o outro Tem um cadeado Ok, eu acho que essa é a chave que a gente precisa Beleza Sai doido Ok Tem um portal E tem uma moça ali Por que que tem uma moça ali? Beleza Tem uma lâmpada ali Você não vai pular em mim não, né tia? Caramba Olha Rapaz, mas tu é bonita, hein? Tão um olho bonita, hein? Ei, eu ouço o batimento cardíaco Seus pulmões respiram ar Você ainda está vivo Eu não vejo essas pessoas há muito tempo Como você chegou aqui? Deve ter uma doença terrível Isso não importa Estamos na fronteira entre um mundo dos vivos e dos mortos A passagem entre eles é fechada A harmonia é quebrada Os cuidadores são roubados Sinto muito andarilho Mas você não tem volta Em breve Você se juntará a nós Isto não é justo Certo? Ok Então tá Vamos dar aquela olhadinha aqui Beleza? Pra cá não tem nada Sai tia Para de me encarar Fico com vergonha Tem uma porta aqui Beleza Tem alguma coisa aqui E não Alguma coisa Não Ok Beleza Então acho que é aqui Uma porta Isso aqui vai dar merda Estou até vendo Eu posso correr? Será? Não Não posso Beleza Tomamos um tapa Que isso Descer uma escada Rolando Beleza Fomos presos É isso aí Sugestão Oh Que susto E aí tia Por que sair tão Tão perto Assim Mano Dá um espaço Aí Na moralzinha Mesmo Dá um espacinho Qual é? Tá doido? Vai deixar passar não? Vejo que você se sente mal Então Antártico Em sua cela Para ajudá-lo Mas tenha cuidado Pra ver Será mais difícil De se curar Você e eu Agora somos vizinhos E o esqueleto Está atrás Do muro De alguma forma Venha visitar Tem muitas coisas Interessantes O ocupante interior Da cela Era uma pessoa Muito quieta Constantemente Fazendo barulho Ele não me deixava dormir Mas certa altura Ele desapareceu Acho que meu vizinho Encontrou uma porta secreta E fugiu daqui Ok Vamos ver Por favor Verifique se Blá 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 Sai Tá Não quero Calma aí Vamos ver Ok Não Pera Você volta A gente não precisa Toma com 60 De 100 Tá bom Tá ótimo Vamos dar aquela Luteada Vamos ver aqui Ok Falando Coisa Dá pra mexer Aqui Olha Tem uma chave É nojento Mas ainda é a chave Tem uma caixa Por que eu quero uma caixa? Beleza Beleza Aquilo ali é tipo Um outro portão Sei lá Não Cadê Não Você Fica aqui Ah Não fica no meio da tela Seria bem melhor pra mim Vou colocar assim aqui Que eu acho que você não vai atrapalhar tanto Ok Mensagem chata Sai daí Sai Galera Eu não quero ligar o Wi-Fi Porque vai ficar aparecendo um anúncio Na tela Eu não tô querendo isso Vamos lá Chamou uma porta Eu sei que isso é um teletransporte Espero que esteja funcionando Caraca Não, 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 não Calma lá Calma lá Deve ter alguma coisa aqui pra trás Tá Aqui é o altar Ok 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 É pra lá a cobra Eu tenho que inverter esses dois Mas como que eu inverto esses dois Ok Ok Tranquilo, fica aí Ah, mano, dá não Enfim, vamos lá Sei lá, eu tô com a sensação de que eu deixei alguma coisa Sabe Vai gritar no ouvido da tua mãe Teleporte funciona Vamos ver o que tem lá Beleza Que isso, irmão Mó sinistro, véi Dá pra sentar aqui Beleza E aí, tia Aqui está meu ex-vizinho Pobre companheiro Ele não correu longe Como assim, minha tia? O que você quer dizer com isso? Por favor Merda Eu tô quase desistindo, galera Vai, filho Tá Tem uma caixa Eu tenho uma caixa Eu tenho que tacar essa caixa aqui? Não 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 é aqui que eu quero Aqui está meu ex-vizinho Ele não correu muito longe Opa, calma lá Opa, calma lá Beleza Calma aí Não entendi muito bem De alguma forma de eu distrair Você pode usar dicas Estou morrendo Preciso me curar Calma lá Ah Esta é uma máscara Eu tenho que experimentar Tira a máscara Na moral Na moral Como é que eu vou me curar, irmão? Na moral Eu não consigo passar o do bagulho lá Para Vai gritar Vai gritar em outro lugar Tá, 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 tá Sai, 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 sai Ai Eu preciso me curar, véi Véi Eu vou ter que ligar essa bagaça Porque aí o game deixa eu jogar, véi Tá, calma lá Cobra Aqui Aqui Morcego Dragão Ok Ok Não, calma lá Eu não queria mexer no dragão Porque vai dar maior trampo Se eu levar ele para lá Para mim poder levar para ele Para lá de novo Viu Isso é maior trampo, mano Tá vendo? Tá vendo, ó Não troca Tá, mas No meio vai ficar faltando um Ah, tá Eu acho que seria Vamos ver Você não tem moedas Não tem moedas Eu não quero gastar Tá, ok Para cá, para cá Sai daí, dragão Para cá, para cá Para cá, para cá Ok Morcego Cheguei no morcego Ok Você sobe Você vem para cá É para ficar assim, entendeu, galera Só que Não estou conseguindo Por quê? Porque eu sou tanxo Você sobe Vai Foi Caraca Foi Tamo bem Tamo safe Tamo safe Depois de meia hora Olha Peraí 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 Calma lá Calma lá Aqui Sai Ó Tá Um Dois Três Quatro Beleza Deixa eu ver como que era Bode Pássaro Peixe Cobra Fecha Vocês estão me atrapalhando Bode Pássaro Peixe É isso E a cobra 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 Ative Ative Algo Usando a máscara Ativei algo Usando a máscara Ok Mas a pergunta é O que você ativou Aqui ainda não é Tá Eita bicho Tá Você ativou algo Usando a máscara Mas o que você ativou Exatamente Isso que eu não tô conseguindo Entender Isso aqui não abre Tá O maluco tá com a caixa na cabeça ainda Você Tá Não tem nada pra poder falar ainda Alguma coisa Não É melhor remover a caixa não Fecha Aquela porta não abre Então vamos pra cá Vamos pra cá O bagulho é aqui então O bagulho é aqui Fecha Tá Ativei algo Usando a máscara É uma porta É uma porta Caraca Tá Mas eu posso Rir por aqui Não Só com a máscara mesmo Trancado Alguns portões Eu me pergunto Pra que serve Ok Sai Ok Abriu Calma aí Tia Eu já falo com você Aguenta aí Sai Ahn A gente tem que pegar alguma coisa E tacar no fogo Aí eu acho que Meio que Liberta Eu acho que seria isso É isso Tia Confirma essa história aí E essa é a minha capa Não tive tempo De usá-lo Mas definitivamente Será útil pra você Se você Colocar em si mesmo Ficará praticamente invisível Interessante Galera Tá vendo Por isso que eu não queria Ligar o wi-fi Ele dá uma Esbogadinha Muito louca Tipo essa Ó Travou E agora Voltou? Não voltou Ô meu Deus Tive que dar um corte ali Rapaziada Porque O game Me deu uma bugada Mas Vocês não perderam nada Ok Só peguei a capa E pronto Acabou Só isso Se você Tá curtindo Essa gameplay Se você Assistiu até aqui Já deixa Seu like Já se inscreve Ok Se você For novo Aqui Seja muito Bem-vindo Eita Beleza Não tem nada Fecha isso aí Ok Calma lá Vamos ver Se tem alguma coisa Aqui Não Tá Então Essa daqui Eu acho que Era o corpo dela Vocês viram Que ela Que nos deram Uma capa De invisibilidade Deixa eu colocar Essa bagaça Alguns portões Eu me pergunto Para que serve Alguma coisa mudou Taca a capa Tá doido Não Acho que eu não Tá Vou tocar a capa De invisibilidade Vou ficar Fussando Aqui nas alavancas Putz Tá Fecha Fecha Ok Fecha Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esse daqui Ok Tendi 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 Caraca Tá Será que é do Lançar chamas Então Será que é do O que Essa daqui Ativou Alguma Coisa Tá Então É aqui Mesmo Caminha Galera Ué Ué Oxi Que Como assim É Percebi Esse realmente Não é o melhor Arranjo Das alavancas Brother Vamos curar Aqui Oh Meu Deus Mensagem Chata Mensagem Chata Mensagem Chata Sai Tá Calma aí Deixa eu ver Tá Só é rodando Galera Já peguei o jeito Do negócio Aqui Pronto Caraca Não foi tudo Vocês viram Muito melhor Muito melhor Não foi tudo Deixa eu ver aqui Como que vai ser Ah Tá 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 Não quero usar Dica Sai Usa a capa Da invisibilidade Aqui Tá Então Acho que Desativar Aquela ali É um negócio Ele escolheu Um lugar ruim Mas agora Eu posso ir lá Caraca Eu matei o bicho Eu matei o bicho Sem querer Veio Olha só Tem um lança chamas Aqui Tá Ok 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 Você vai falar Alguma coisa Tia Uau É perigoso Entrar Em contato Com você Pobres guardas Estou começando A me preocupar Com eles Você não sabe De nada Tia Você é bosta Achou que você Era alguma coisa Não Caraca Bicho Mas tu é feio Mano Parece eu Você tá Ficando louco Entendi Para você também Vamos vir aqui Ó Tá vendo Isso daqui Tá vendo Né Né Então Tem alguma coisa ali E tem uma Porta Meu Deus Olha o frame E indo pro saco Aí Tem essa porta aqui Que eu abri Por que que eu abri Essa porta O que? Eu já ouvi Como posso chegar A essa alavanca Calma lá irmão Tu não me viu Aqui não Né Não Não Tu não me viu Tu não me viu Aqui Pera aí galera Que o frame Foi pro Meu Deus Calma aí Vou fazer o seguinte Vou finalizar Esse vídeo Por aqui Galera Eu tava passando Raiva Ok Com essa mensagem Com essa mensagem E com o frame E no puxão A cada 2 segundos Ok Então eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar Esse vídeo Beleza Então se você curtiu Assim Com algumas Com algumas Com algumas Os momentos de raiva Peço que você se inscreve Deixa o like aí Ok galera E mano Eu tô curtindo esse game Tô curtindo Tô curtindo Por mais que essa mensagem Fique Né Eu tô curtindo o game Então galera Deixa o seu like Se inscreve Compartilha Ok E eu vou tentar trazer Assim mais algumas Algumas informações Sobre o game Porque Peguei e baixei o jogo Sabe Não tinha muitas informações Tô aprendendo aqui Junto com vocês Ok Então se inscreve Se você curtiu Mano Deixa o seu like De verdade Comenta aí O que você tá achando É Me segue no insta Ok Que lá eu sempre tô Avisando Quando vai ter É Vídeo pro canal Ou quando Beleza Então é isso A gente se vê Talvez no próximo vídeo Talvez pode ser amanhã Talvez não sair Então vai lá no meu insta Segue que eu sempre tô avisando Beleza Valeu Falou E é nóis Go Tchau Badi Như Beleza Tchau E aí